E o ex-candidato a vereador de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, foi morto a tiros na porta de casa no fim da noite desta segunda-feira. A Polícia Civil ainda investiga a motivação para o crime. Joelson Leonel Bravo do Nazaré foi candidato a vereador de São Gonçalo pelo Solidariedade nas últimas eleições. Uma das ideias defendidas por ele era a criação de uma central de adoção de animais. Pela internet, ele demonstrava ser apegado à família e usava as redes para compartilhar momentos de lazer. O político foi morto na porta de casa no bairro Porto Novo, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. O caso aconteceu pouco depois das 10 horas da noite desta segunda-feira. A motivação do assassinato ainda é desconhecida, mas uma das hipóteses da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí é a de latrocínio. O roubo seguido de morte. Os criminosos teriam levado alguns pertences da vítima. Joelson foi socorrido por moradores da região, mas não resistiu. Ele deixa a mulher e dois filhos.